É o Enderman Vaca, é o Enderman Vaca, mano, olha que louco, ele tá com os cogumelos do Nether Fala aí pessoal, tudo certo? Eu me chamo DoraTela e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minecraft Porém hoje estamos com novidades, galera, eu acho que vocês já viram aí pelo título Porém eu estarei falando aqui também de novo, novamente para repetir da sua mente Galera, hoje estamos aqui com 30 novas raças de Endermans no Minecraft Isso significa que temos Enderman Cachorro, Enderman Gato, Enderman Golem, Enderman Creeper, Enderman Tudo Entenderam, galera? Olha só, hoje eu trouxe aqui um amigo meu que é o Paulinho E a gente vai ver como que é esses novos Endermans aqui no Minecraft junto com vocês também E vamos decidir qual que é o mais apelão e o mais maneiro de tudo, beleza? Mas antes da gente começar a ver aqui, quero pedir para vocês de trás da telinha deixar o like nesse vídeo E também tá se inscrevendo aí embaixo para não perder nenhum, nenhum dos nossos três vídeos que eu posto por dia, beleza? Então fica ligeiro, se inscreve aí e assinala o sininho, beleza? Aí que tá, Paulinho? Eu não sei se você parou, mas a gente tá meio que numa fábrica, você viu? Mano, que isso? É uma fábrica de Enderman ou não? Que isso, velho? Cara, é tipo isso, é tipo isso Olha só, se a gente for vindo andando aqui, a gente vai conseguir ver os próprios crafting Mano, olha isso daqui, Enderman Kiwi Que isso, mano? Eita, tem... Ih, pera, mas Kiwi não é que negócio que você come assim? Cara, o Paulinho sei que vai experimentar, sei que vai experimentar, fi Mano, olha aqui, tem várias... Lhama, Enderman Lhama, olha aqui o Enderman Lhama Caraca, que louco Ô, Dono, mas peraí, peraí, será que eles, tipo, se olhar pro olho deles também, irrita assim? Cara, a gente vai descobrir isso daqui, galera Eita, mano, Ender... Enderactyl, como que é isso aqui? Endertactyl? É aquele... Mano, o Enderman com asa! Olha isso, velho! Eu acho que a mistura do Enderman mais o Aerodátilo, né não? É, pode ser também, né? Do dragão, do Ender, a gente não sabe Olha esse Enderman místico aqui, mano Caraca, esse aí parece um deusão cabuloso, Enderman Pare esse, mano, eu vou até, galera, fazer o seguinte Eu vou dar um game mod aqui, rapidamente, rápido Game mod criativo E vou passar aqui mostrando pra vocês Porém, a gente vai ver todos eles em campo de batalha Vamos ver os poderes dele Porém, mano, olha que da hora, velho Que da hora que ficou as animaçãozinhas deles que eles colocaram aqui Olha esse Enderman Hidro aqui, mano Que isso? É um Enderman com coral! É um Enderman com coral, mano Tipo, aquático Que isso, velho? Eita, pera, pera, pera Então, deve ser forte pra caramba Porque o Enderman tem fraqueza contra a água, né? Sim, exatamente E olha só, Ender Golem Ender Beast Mano, Ender Ladrão É, esse aqui é o Enderman normal Ender Skrull Mano, ele... Olha esse Enderman, mano Ele tá com uma cara Velho, eu tô ansioso pra ver, galera Ender Chaff Olha o Enderman Chaff Eu acho que achei o mais forte aqui, Donal Deixa eu ver Nossa, que isso! Enderlord E os Crafts não são difíceis, né, mano? O meu... O pior de tudo Então, é fácil de fazer Cara, é muito fácil Enderman... É Ender... Mek? Pera aí Enderman mecânico? Mecha, mecha Mecha Enderman É, Enderman mecânico Meu Deus do céu Ender com... Enderman, ela é vaquinha, mano Galera, eu vou parar de ver Mas vocês viram que tem vários aqui Mostra tudo os crafting Enderman Creeper Enderman Phantom Enderman B, abelha Cara, vamos ver todos eles agora Olha o Enderman gato Nossa, que é fofinho O Enderman cachorrinho também Porém, eu já separei aqui já, galera Os spawners dele E eu sei que vocês querem ver Os poderes As habilidades Desses novos Endermans, né? Então, hoje Eu precisarei Da sua mãozinha Na verdade, da sua mãozinha não Do seu corpo inteiro, Paulinho Porque Você vai ser o guerreiro E eu vou narrar essa batalha Eu vou ser o desafiante O desafiante É, o desafiante Eu não sei que você vai ser o desafiante Você vai ter o sobrevividor O cara que vai tentar sobreviver Tá ligado? O cara que vai se ferrar É isso Praticamente isso, ó Se você quiser pegar uma armadura pra você aí Na verdade, eu vou te dar aqui, ó Pode ficar tranquilo Que eu vou jogar pra ti Uma armadura braba, mano Lançar a carninha aí pra mim também, por favor A carninha também Eu vou mandar logo a de nederita aqui, galera Pra ele poder tancar Tá ligado? Eu vou lançar também um escudão Vou lançar uma maçã, né? Dourada aqui pra ele Agora ninguém mata eu não, Fipá Fica tranquilo Eu quero ver, Fipá Eu quero ver Ó, o primeiro de todos aqui É o Enderman normal, tá? Eu já spawnei ele aqui na batalha É o Enderman normal, tá, galera? Pra vocês verem aqui os poderes dele Calma aí, deixa eu só dar uma aumentadinha aqui no meu som Que tá um pouquinho baixo Vem aqui, áudio Beleza? Agora sim, está pronto pra batalha Paulinho, vai lá Até que eu arrebenta ele aqui Ataques aí, vai, vamos ver Quem piscar primeiro? Quem piscar primeiro? Toma Ai, Donnie Eu pisquei, eu acho Eu pisquei, eu acho que eu pisquei Olha, ele tá atrás de você aí, ele tá atrás de você aí, moço Ó, galera Olha como já é difícil Nossa, o que é isso? Ele morreu e virou o Enderman fantasma Ele morreu e virou o Enderman fantasma Qual que é a porcentagem disso, velho? De acontecer? Eu não sei não, Donnie Eu acho que ele ficou bravo porque eu pisquei Eu acho que ele, era isso Certeza Caramba Daí ele morre e nasceu, tá ligado? Botou a puxar do pé? Que isso? Olha, eu vou spawnar o próximo aqui O Enderman Skrulled Eu não sei o que que é Nossa! Mano! Que isso? É o Enderman E ele ataca os outros Endermans Mano, que bizarro Na verdade, né? Isso aí dá mais medo do que qualquer outro Enderman Pra mim nem sei nem Enderman Cara, ele praticamente ataca os outros Endermans E também é muito mais sinistro, galera Ele parece o Motoqueiro Fantasma Como o Paulinho disse Que massa, mano Eu tô ansioso pra ver os próximos Você dá veneno, Donnie Ele dá veneno, mano É o poder dele, velho Que louco É igualzinho do Motoqueiro Ó, o próximo aqui é o Enderman Kui Ai, eu acho que esse aqui Ele é amigável Eu acho que você consegue montar nele, Paulinho Donnie, dá pra montar nele Tem uma cela aí Eu vou te dropar uma cela Vou te dropar uma cela Monta nele, mano Monta nele, vai Dropei Coloca aí, vai Galera É um que dá pra dropar Mentira, mano É tipo um cavalo, tá ligado? Nossa! Olha que top É tipo um avestruz É um avestruz Enderman É um avestruz Enderman Mano, que bacana, galera Cara Olha ele brigando Olha ele brigando Olha ele brigando Na verdade, tá me defendendo, Donnie Eu não apanho, não Cuidado Apanhei, apanhei Ó, o próximo é o Ender Chef Olha, esse aqui é o Enderman Tipo, ele é cozinheiro Ele tá com uma panela na mão E uma... Um tempero no ovo Não sei Mano, mas qual que é o poder dele, Paulinho? Tenta bater nele É fazer tempero, filho Deixa eu fazer aqui Deixa eu ver Oxe Ah, ele é amigável Ele é amigável, galera Ele é como se fossem os villagers, talvez Ah, Donnie Mas pensa comigo Se você tivesse um Enderman cozinheiro Ia ser o melhor Enderman que tem, filho Você pede um lanche pra ele E busca rapidão Verdade Ele se transporta pra pegar os ingredientes Ó, o próximo Ele é Enderman Que isso? Enderman Troll Nossa, olha o poder dele E ele tem quatro pernas, mano Que diferente Será que ele sai na... Ele sai na porrada Ele sai na porrada Não, ele sai na porrada Eu coloquei os dois Olha lá, eles brigaram Enderman vs Enderman E se colocar de dia? E se colocar de dia? Será que ele vira pedra? Nossa Não, na verdade Já tá de dia Já tá de dia É porque tá, né Ah, não Mas é que não tá no sol, né Olha esse rage aqui, mano Que é como se fosse uma bru... Olha esse Enderman Essa raça de Enderman Caraca, ele é como se fosse... Caraca, ô Donnie Ele dá... Wither Wither, cara Cara, eu me imaginei, mano Ele é como se fosse um ceifador Um ceifador sem a ceifa Mano, caramba Que brabo, velho Que brabo Próximo aqui é o Ender Nossa, que louco Nossa, que massa Que massa Que massa Que massa Que massa, mano Que louco Nossa, ele tá voando aqui, galera Olha que insano É o Ender É o Ender mais pitrodátilo, né Praticamente Mano, ele tem uma zazona muito louca E as mãos dele parecem corrente As mãos e as pernas, velho Eu vou descer aí Mas pra fazer isso, usa corrente Usa, usa corrente Bate nele Mas ele não vai querer te atacar, mano Olha, eles estão brigando Eles estão brigando entre si, velho Aham, eles estão brigando entre si Os bichão é Olha lá, eles põem vários Nossa, mano Esse é tenebroso, galera Nossa, de verdade Ele parece uma espécie de Enderman Com o Vampirão Com o Batman É, com o Batman não Como fala, é morcego Batman Mas da hora, da hora Agora temos aqui a espécie, né A raça do Enderman ladrão Olha lá, ele deve roubar os seus itens Do seu inventário Olha lá, ele sai correndo Ele deve ter pegado alguma coisa Do seu inventário aí, Paulinho Deve ter metido Nossa, safado Olha lá, olha lá Que louco ele correndo, galera Mano, ele coloca uma capinha Olha que massa, velho Esse aqui é o mais legal Ele corre igual o Naruto Ele corre Exatamente igual o Ninja Caramba, mano Que bala Nossa, esse aqui é bala Esse é bala Olha lá, ele roubou Ele roubou algumas coisas, mano Olha lá Que isso? Compensa pegar ele Aham, ele roubou Bastante coisa, na verdade, né Agora o Enderman Slug É o Enderman É... É... Caramujo Lesma Lesma Ai, que nojento E é uma lesma mesmo Ele anda asgueirando ali, né Arrastejando e tudo mais Ô, Doni Mas se eu olhar pra ele aqui, filho Ele não me bate não, ó É, a raça dele deve ser diferente Desse negócio de olhar aí Mas vamos ver ele batendo em você Vou bater nele Ih, ele é inofensivo também Inofensivo também Ah, ele me dá efeito, Doni Ele me dá efeito Ele me dá efeito de Sloters Ah, agora que eu também vi Mano, que massa É só isso Cara, que massa, galera Tá, eu vou fazer o meu top 10 Desse daqui Na verdade, top 10 não Vou fazer o top 1 só Vou falar um Que é o mais barra Que eu achei de todos Desse daqui Pra mim Eu acho que foi, mano Eu tô... Eu tô entre... Eu tô entre... Eu tô entre esse O que tá voando E o... E o... Motoqueiro Fantasma, mano Juro Ah, mas... Motoqueiro Fantasma Ele é muito lento, Doni O outro voa muito louco É, galera Eu acho que eu vou ficar... O Paulinho, então Ele ficou com o que voa E eu fico com o Motoqueiro Fantasma Comenta vocês aí Eu quero ver o top de vocês também, mano Ó, eu vou deixar aqui já então No meu inventário E vou pegar a próxima hotbar Pra gente tá analisando aqui Qual... Nossa, tem muito ainda, Paulinho Tem muito ainda, moço Vamos lá Enderman Scroach Nossa, esse daqui é do Nether Olha que louco, mano Ele bota fogo na onde ele anda, galera Ó, eu vou bater nele aqui Ele nem parece um Enderman, Doni Ele não parece Ele é um ciclopão que anda, mano Muito louco Tenta bater nele Vamos ver se ele te ataca Oxa, o bichão Ó o bichão vindo Caralho, que cara aqui Peitando eu, peitando eu Eles não tão batendo Eu acho que eles se batem entre si Eita, poxa Que que eu coloquei? É a vaca É o Enderman Vaca É o Enderman Vaca, mano Olha que louco Ele tá com os cogumelos do Nether Ele parece mais um... Um dinossauro, né Um dinossauro, não, velho Parece, mano É legal, hein Muito bacana, velho Muito bacana Ai, meu Deus Ah, Dona, esse aqui já tá em top 1 O Ender Místico, galera Olha como ele anda, mano Ele tem o cabelão dele ali Ele anda com um jacão Mó louco Nossa, ele... Ô, Pedro, olhou pra você, Paulinho Como esse ser Olha... Nossa! Nossa! É... Ele é místico mesmo, Dona Acabei de perceber que ele ia lá Cara, ele lançou um poder Uma habilidade Uma poção no Paulinho Que acabou deixando, mano Na hora o Paulinho fraquecido Paulinho, você tava fulvida? Mano, eu tava fulvida Ful, ful, ful Tava com maçã ainda Tudo mais Cara, esse daqui é o mais roubado Não mexe com ele, velho E também... Claro, mano Olha como esse cara anda, velho Dá pra ver de longe Que ele tem algum respeito Algum poder Muito magnífico ali de longe Cara... Ó, o poder dele lembra O poder do Doutor Estranho Olha lá Lembra mesmo, velho Eu acho que ele é como se fosse Uma bruxa aqui Uma espécie de bruxa Porque ele jogou tipo Uma poção de você, né? Ó, agora o próximo O Mecha, mano É o Endermezinho Controlando o robô É o Enderman inteligente, velho Bate nele aí Vamos ver Ah, esse aqui já é mais ligado Olha que da hora, o robôzinho Tem até o símbolo ali do Enderman Combinou com você, o robôzinho Nossa, é roxo, mano Nossa, é verdade, filho Tudo aqui vai combinar comigo Ó, o Enderman Mantis Ó, esse aqui é o Enderman Nossa, o Enderman é formiga Que nojo Olha lá, eles estão brigando Eletricita, estão lançando bomba Nossa Olha a cara dele, Donnie Olha o olho dele Do quê? Do Enderman Mantis? Nossa Ele tem dois rostos, na verdade Mano É o Enderman formiga, galera Meu Que isso, mano É o Enderman formiga, velho E o outro místico Tá só observando A batalha de longe ali Cara, eu quero ver A luta do místico com o Lorde Cara Olha, o Lorde Tá logo aqui, mano Eu vou colocar o Lorde Coloquei Será que eles não brigam? Mas olha o Lorde, mano Dá pra ver de longe Que ele também é um ser poderoso, tá? Como chama aquele Pokémon Que tem um tanto Ai, é o Não, não é Arceus, né É o Ai, é o Nossa, vai me fugir o nome, galera Ai, eu esqueci também É aquele cavalo, não é? É, ele é tipo Um veado, não é? É, exatamente Exatamente Caramba É o da vida Eu esqueci o nome dele Eu esqueci É o Xernias Xernias, mano Xernias Exatamente, ele lembra Vou bater nele Bate nele, vamos ver Ih, ele é mais do Benzão também? Ih, qual foi? Esses caras Deixa eu ver se tá no Difute Vou dar Difute aqui, ó Difute 2 Mas não tá não Mas não tá não Você nem despawnava, não? É verdade É verdade, o Deathute normal Aí, ó Eles tão pra brigar, galera Que eles tão Nossa, lá vai ter briga Eu acho que eles briga Ah, não Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de sacanagem Mano, esse cara aqui O guerreiro do Nether Acabando com tudo, velho O Netherman Blaze Mano, ele simplesmente acabou com tudo Eu vou colocar ele perto aqui dos Míticos Vamos ver Ah, eles atacam algum só Tipo assim Algumas raças se batem, tá ligado? Eu acho que não dão bem Ah, mas nem se eu fosse mais forte Eu lutava com aquele ali também Que me deu hit kill Você tá doido? Mano Ah, o Enderman gato O Enderman gato, galera Olha o Enderman gato Esse aqui é o Enderman Cat? É o Enderman Cat Eita O outro não gosta do Enderman Cat Os Enderman Cat Tão brigando entre si, velho Olha lá Um jogando poder no outro Eles são tipo uns gatinhos de bruxa, né? Aham, mano Muito bacana, galera Tá, o meu top aqui Que, mano Eu vou ser sincero, velho O meu top Pode ter sido esse Mítico aqui sim, mano Mas Eu acho que o mais da hora Foi o do robô, mano Pô, o cara tem um robô, mano É o Enderman robô, velho Ele matou com um hit É, eu acho que esse aqui também Foi o mais da hora Mas o mais forte, sem dúvida É o Mítico aqui É, é que, mano O cara é o Enderman com robô, né, galera Não dá nem pra falar O Endermenzinho controla um robô Não tem muito o que falar Porém, é bacana, né? Eu vou deixar então já Pra próxima hotbar aqui, beleza? E vamos lá Agora Pra mais uma, mano Vamos ver O que que vai vir agora De diferente nesses daqui, beleza? Opa, eu acabei pegando um aqui Deixa eu deixar de volta Última fileira Vamos lá, vamos lá 3, 2, 1 E Esse aqui É o Lhama? É o Lhama, mano Esse aqui dá pra montar também, né, Paulinho? Se pegar um carpete Tá, tá, tá Pode colocar coisa Sobe aí, sobe aí Coloquei um carpete Ah, olha lá É cela? Deixa eu ver Aham, sobe aí pra você ver Nossa, mano Que louco Uma Lhama Enderman, velho Mano, que massa Bacana demais, velho Bacana demais Ó, deixa eu colocar aqui É massa, é massa Olha o Creeper Nossa, cuidado, Paulinho Ele me salvou Mano, Enderman Creeper, galera Olha isso Mano, é tipo É um Enderman bugadão, né Com uma capacete de Creeper Parece um Enderman alienígena, Doni É, estranho demais, velho Estranho demais Próximo, então É o Ender Jackal Nossa, esse aqui é o Ender É o cachorro? É o cachorro ou a raposa Então, pode ser o cachorro ou a raposa, mano Mas que da hora Olha lá o Enderman cachorro, galera Enderman Hydro Olha o Enderman Hydro, Paulinho Não, não, não Eu vou ter que testar Eu vou ter que testar, mano Nossa, sabe o que ele parece? O que? Aqueles naufragos, sabe? Aqueles caras que ficam em naufragio, sabe? É isso que eu vou testar, mano Se ele tomar dano na água Ele não toma dano na água Eu vou colocar o gole Eita, e ele joga Você viu que ele joga Ah, ele joga tridentes? Nossa Olha esse pregui... O que é isso? Nossa, vocês estão brigando entre eles Olha o gatinho tomando Nossa, o gatinho e o cachorro Pelo amor de Deus Nossa, ele está acabando com todo mundo, mano Caraca Esse golem aqui, galera É o Ender golem Praticamente o golem Enderman É o normalzão mesmo E olha lá, ele está aqui no Paulinho Paulinho, você vai morrer de dois toques, nego Cara, morreu Morreu Relaxa, relaxa, relaxa Morreu Ele não é tão forte não Ele dá só dois corações E por que ele matou o outro tão fácil assim? Não faço a mínima ideia Que isso? Ai, o... Meu Deus do céu Os dementador aqui, Fica Você é doido? Nossa, eu estou spawnando vários agora pra ver Olha esse, que massa Esse, mano Eu acho que esse aqui é um dos mais da hora pra mim, véi É o bruxo É o bruxo, sim, não é? Ele é bruxo? Vamos ver Ou ele é um villager Ender Flutters Eita, atacaram ele Ele não faz nada, não Olha lá, não Ele vai atacar, ele vai atacar Ah, ele ataca sim, galera Mas ele ataca normal Ender Baby Que top, mano Olha o BB Enderman É como se fosse um cara que tá no acampamento, sei lá Nossa, esse aqui é legal Nossa, olha a besta Olha o Ender besta Você viu que os BB aqui, eles têm cor diferente? Sim, sim Eles são, tipo, diferentinho, mano E eles se juntam pra atacar lá, ó Olha que massa Esse aqui é o Shrek? O Enderman Shrek? Parece, mano Parece o Enderman Shrek E o outro tão brigando entre si aqui ainda Tão se encarando ainda Rolou uma química aqui, ó Mano Que da hora, velho Que da hora Tá, a gente já viu todos aqui Agora a última fileira, galera Vamos ver se valeu a pena, mano Tá, pra mim Aquele mais da hora Eu acho que foi aquele Místico lá mesmo, mano O Verdão Quer ver? Foi esse aqui, ó Foi, foi legal mesmo Esse aqui é o Maibala, galera Olha lá o jeito Eu falo, tipo, do jeito dele ser criado, tá ligado? Maibala Olha lá que massa O modelão dele, né? Da hora Da hora demais Ó, agora o próximo aqui é o Ender Chiller Ai, é um Enderman da neve Caraca Olha o rival, rapaz De fogo contra... De neve Ender Charger O que é isso aqui? É um cara que explode? Provável? Um botijãozinho de gás Que isso, velho? Ele tem como se fosse um... Ai, que louco! Que isso? Nossa, ele se transformou Não, o que é isso? Ele se transformou O que é isso? Mano, isso é uma coisa que a gente nem esperava, velho Nossa, as abelhas Que isso? É, Paulinho, você não atacou umas abelhas, não, né, Paulinho? É, na verdade Elas começaram a me atacar aqui Eu acho que eu olhei pra elas, velho Pelo amor de Deus Caramba, esse Enderman Que louco! Nossa, isso aqui é o Maibala daqui Ele é como se fosse um da floresta, mano É, olha que louco Mano, olha que louco Ele tá com uma máscara Tipo a do Máscara mesmo Do filme Máscara, tá ligado? É, lembra o Máscara, o Groot É verdade, o Groot também Cara, que bacana Galera Simplesmente, eu adorei Esse mapinha aqui E a gente acabou vendo todos Eu acho que não faltou nenhum Eu peguei todos os spawners E a gente conseguiu Completar tudo Até o último Até o... É, e literalmente ele é da floresta Pra fazer ele precisa de árvore aqui, ó Que da hora Mano, da hora demais, galera Da hora demais Pra mim, o último que eu curti Foi esse aqui, mano Muito louco O jeitão dele As abelhas também é massa Mas, mano, esse aqui Esse também que rola também é massa Mas o outro aqui é muito massa, velho Eu achei que você era uma tartaruga O bicho virou uma roda de caminhão E virou, mano Uma rodinha de caminhão Olha lá Olha lá Galera Mas, praticamente, o vídeo foi esse Eu quero saber de você Que tá aí atrás da telinha Qual que foi o mais bala de todos Pra vocês Comenta aí Que eu vou estar dando um coraçãozinho Beleza? Paulinho Fim, foi da hora, né? Você curtiu? Foi Passou por cima de mim aqui a roda Do vídeo aqui Foi mal Foi mal Cara O canal do Paulinho vai estar na descrição Passa lá também Dá aquela moral E é nóis, gente Se inscreve no canal Daquele Valeu, galera Fui Tchau Tchau